Salve meninas, bem-vindas ao canal Jô Bera Albuquerque. Quando a mulher faz isso, o homem morre por dentro. Hoje eu quero chamar a atenção de você para três situações em que o homem vai se sentir doído, vai se sentir machucado, vai se sentir em algumas vezes estimulado, em outras vezes esse mesmo homem vai se sentir magoado e vai querer até sair de perto de você. Então preste bem atenção quando você for agir com o homem. Ação gera reação. É importante você prestar atenção no que eu vou te ensinar hoje aqui no canal. Como que você faz para que esse homem morra por dentro, mas sentindo falta de você, mas sentindo saudades de você, querendo você, buscando você. É importante, é importante que você saiba a diferença entre matar esse homem por dentro para que ele não queira se afastar de você, achar que você não é qualificada para ficar com ele e ao invés de você conquistar o homem, você está tirando esse homem da sua vida. Então se você quer fazer esse homem morrer por dentro, como quem diz, eu estou morto por dentro porque essa mulher não está comigo, eu quero ter essa mulher para mim, três situações diferentes, três ações diferentes que fazem um homem morrer por dentro. Seja muito bem-vinda, meu nome é Jôber Albuquerque, eu sou uma autoridade em conquistas, um homem que entende as mulheres. Obrigado pelo seu carinho, obrigado por você estar aqui comigo hoje. Eu quero aproveitar e lembrar que nós temos um canal para as mulheres casadas. Olha aí, casadinha! Você que é casada, você que está vivendo um relacionamento há um bom tempo, o canal Jôber para casadas está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Também mandar um beijo para você que já conhece o canal da minha esposa, Nelma Albuquerque, psicanalista, também é sexóloga e é uma amiga de vocês há tanto tempo ajudando vocês. O link está aqui embaixo para você conhecer Nelma Albuquerque. E também agradecer você que está chegando agora, seja muito bem-vinda. Quero lembrar mais uma vez a todos vocês que nós estamos aqui com a nossa campanha Salve um Coração, Salvando Corações. Você que tem uma amiga, você que tem uma conhecida que está com o coraçãozinho partido, não está dando bem no relacionamento, manda um dos meus vídeos para ajudar essa mulher. Eu preciso muito que você me ajude, tá? E você também inscreva-se no canal e ative as notificações. Primeira coisa, você tem que prestar atenção se você quer que o homem morra de saudade, se você quer que o homem morra de vontade de estar com você, um dos passos entre os três é você saber ignorar esse homem. Quando você oferece para ele um pouco de desprezo, um pouco de distanciamento, um pouco daquela coisa de, será que essa mulher gosta de mim? Mas presta atenção, quando eu falo ignorar, não é que você, bonitona, tenha que não mais atender esse homem, tenha que deixar ele de lado, tenha que ser grosseira. Não. Então, você tem que ser indecifrável. Olha aí a regra três do Jober, que eu ensino tanto no Clube Mulheres de Ferro, que eu ensino nos vídeos aqui para vocês. Como que é a regra três? Às vezes eu dou oi rapidamente, às vezes eu demoro para responder, e às vezes eu falo só um pouquinho e já falo contigo. Sempre alternando, para que esse homem ache que você é indecifrável. Eu não sei o que ela quer. O ignorar é não ficar o tempo todo à disposição. É não aceitar que faça as coisas da maneira e do jeito dele. É você saber colocar um limite, um respeito. Até aqui eu aceito, depois daqui não é assim. Saiba desprezar um pouco esse homem. Ah, você está me dizendo que o homem gosta de desprezo. Meu amor, não é homem gosta de desprezo. O desprezo na vida de um homem serve como estímulo para o caçador continuar correndo atrás da caça. Porque se o homem é, por instinto animal, um caçador, ele vai se sentir desafiado a dizer, cara, essa mulher é difícil. Essa mulher eu não estou entendendo. Eu preciso correr atrás. Eu quero essa mulher para mim. Então você oferece o jogo e ele começa a jogar. Mas quem está manipulando? Quem é que está mandando? É eu. Porque o tempo todo eu, mulher, não estou facilitando a vida dele. Não estou chorando por ele. Não estou à disposição dele. Então ignore o teu sentimento de entrega. Ignore o sentimento de disposição. E ignore qualquer coisa que possa facilitar a vida desse caçador. Agora, antes de falar do terceiro passo que é bom para você fazer o homem morrer por dentro, morrer de amores por você, eu quero falar uma atitude que é errada e que as mulheres tomam achando que com isso vão fazer o homem sentir falta. O que é que é que é você sair com o outro? Que é você querer fazer ciúmes? Que é você querer valorizar a tua presença quando, na verdade, você está declinando ao contrário? Esse negócio de, ai amiga, sai, sai com o Rubinho, o Rubinho é gente boa. Ai, o louco do Dacoberto vai ficar doido quando te vê. Não. Não. Isso não funciona a teu favor. Muito pelo contrário. Porque no momento em que esse homem vê você com outro homem, ele, no primeiro momento, vai culpar você pela situação. Sim, porque existe essa covardia no homem. Então, ele se sente o quê? Morto por dentro por dizer assim para ele mesmo. Viu? Dizer que gostava de mim já está lá com o outro se esfregando. Olha aí quem dizia que me amava. Ah, 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 não vale nada. Não quero nada com essa mulher. Não sei o quê, não sei do que é lá. E acaba sendo você algo que você não queria. Você queria fazer ciúmes. Então, se você quer fazer ciúmes, você sai com as suas amigas, você sai com os teus rolê, você vai fazer a tua festa de boa, porque você tem todo o direito. Agora, eu quero chamar a atenção dele. Eu sou o fato de eu estar numa balada, na minha vida, seguindo o meu rumo, eu já estou gerando ciúmes na cabecinha desse homem. Porque ele não está me controlando. Agora, eu não preciso fazer isso, porque isso vai gerar no homem aquele pensamento de que ela não tem tanto crédito assim. O sentimento dela não é tudo isso. E os ciúmes acabam sendo o contrário. Agora, outra coisa, inscreva-se no canal, ative as notificações. Preciso muito de você. Não nego que eu preciso. Obrigado pelo carinho, tá bom? Ó, esse aqui é maravilhoso para você fazer. É o seguinte, você vai ter que dizer para ele que você não está preparada para o relacionamento. Olha, estou conhecendo você, estou te dando uma oportunidade, vamos sair, vamos nos divertir. Ó, bonitinho, não cria muita expectativa, que eu ainda não estou certo se eu quero namorar. Eu ainda não sei se eu estou preparada para o namoro. Que bonitinho que você está gostando de mim, mas assim, não estou pronta para, sabe? Eu quero conhecer você melhor. Não é fácil me conquistar. Então, quando você diz algo que não está preparada, que não está pronta para o relacionamento, que não está afim de se entregar tão cedo, você gera nele uma insegurança. Essa insegurança faz com que ele, em alguns momentos, até desacredite que ele é capaz de conquistar você. É quando esse homem morre de paixão, morre de desejo, morre de saudade e sente-se morto por dentro, porque eu não consigo. O que está acontecendo comigo? Mulherada corre atrás de mim, mulherada paga pau para mim, e essa dileusa não me quer. O que eu estou fazendo de errado? Está fazendo de errado, bonitão? É que tu não sabe que a minha dileusa estuda com o Jouber. Tu não sabe que eu estou preparando uma mulher para parar de sofrer na mão de qualquer homem. Eu não estou falando mal dos homens. Eu estou preparando as mulheres para que elas não sofram na mão de homens que não são qualificados à altura das minhas meninas. Tá? Então, bonitona, obrigado pelo teu carinho. Escreva aqui embaixo as sugestões para os próximos vídeos. Muito obrigado. Inscreva-se no canal. Grande beijo. Amor e paz. Amor e paz. Música